Não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também colherá, e não tem conversa. Ei, você está colhendo, ei, você está colhendo, é colheita, tua vida financeira é colheita, teus filhos são colheitas, teu casamento é colheita, tua saúde é colheita, você está colhendo o que você plantou, o que deixou de plantar. Reclama não, está tudo certo, cada um tem a vida que merece, você está tendo a tua colheita, isso é autorresponsabilidade.